Um segundo de atraso pode significar a diferença entre a vida e a morte. O nosso trabalho é tentar atender mais rapidamente que são pessoas em que a dor é contínua e a dor não espera. As emergências nunca param de chegar. A HPS sempre foi porta aberta. A HPS nunca fecha. Vítimas de acidentes de trânsito e da violência urbana movimentam a rotina de vários profissionais da saúde. Pacientes no limite, com situações extremas. O emergencista faz isso o tempo inteiro. Os bastidores e o dia a dia do hospital de pronto-socorro são mostrados no TVR Repórter, quinta, 10h30 da noite.